Tá me ligando mais uma vez Tarde da noite procurando ombro pra chorar Melhor você nem tentar, que ficar com saudade sou eu Vai atrás de outro galho pra você quebrar Tá querendo meu colo outra vez? Pós o abandono, você dorme tranquila sou eu Que perco as noites sem sono Dessa vez você não me pega, no seu time eu não passo de um simples reserva Se ligar de novo vai na caixa, vai pra lá com essa sua sofrência Eu cansei de enxugar suas lágrimas, dessas suas crises de carência Eu não sou um 190 Pra você solicitar somente em caso de emergência Se ligar de novo vai na caixa, vai pra lá com essa sua sofrência Eu cansei de enxugar suas lágrimas, dessas suas crises de carência Eu não sou um 190 Pra você solicitar somente em caso de emergência Tá me ligando mais uma vez Tarde da noite procurando ombro pra chorar Melhor você nem tentar E ficar com saudade sou eu Vai atrás de outro galho pra você quebrar Tá querendo meu colo outra vez? Pós o abandono, você dorme tranquila sou eu Que perco as noites sem sono Dessa vez você não me pega, no seu time eu não passo de um simples reserva Se ligar de novo vai na caixa, vai pra lá com essa sua sofrência Eu cansei de enxugar suas lágrimas, dessas suas crises de carência Eu não sou um 190 Pra você solicitar somente em caso de emergência Se ligar de novo vai na caixa, vai pra lá com essa sua sofrência Eu cansei de enxugar suas lágrimas, dessas suas crises de carência Eu não sou um 190 Pra você solicitar somente em caso de emergência Eu não sou um 190 Eu não sou um 190